O técnico Fernando Diniz não deve mais seguir no comando do Santos. Após a derrota para o Coulambá, neste sábado, por 2 a 1, o time completou 6 jogos sem vencer, contando a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. A diretoria do Peixe sabe que a pressão será grande e pode anunciar a saída do treinador nas próximas horas. O técnico do Santos falou após derrota por 4 a 0 para o Flamengo na Vila Belmiro. O duelo foi válido pela 18ª rodada do Brasileirão 2021. Segundo a apuração do Diário do Peixe, a forma que o time vem jogando e, principalmente, a falta de alternativas para resolver os problemas em campo, pesaram a favor da opção pela saída do treinador. As recentes decisões também foram consideradas erradas e refletiram nas derrotas. O placar pesado contra o Flamengo, no domingo, quando foi goleado por 4 a 0, fez com que a diretoria conversasse sobre uma possível troca. Mas pesou o tempo livre que o time teria para treinar antes de pegar o Coulambá e as chegadas dos reforços. Fernando Diniz foi contratado em maio para a vaga do argentino Ariel Olan. Em sua estreia, venceu o Boca Juniors, na Copa Libertadores, e animou torcedores. Pouco tempo depois, no entanto, os resultados ruins começaram a aparecer. Eliminação na Copa Libertadores, Sul-Americana e a situação difícil na Copa do Brasil renderam críticas ao treinador. Além disso, o Santos está na 13ª colocação do Brasileirão com apenas 22 após 19 jogos. E pode fechar o primeiro turno apenas um ponto à frente do primeiro time na zona de rebaixamento. Até a partida contra o Cuiabá, o treinador comandou o Peixe em 27 jogos com 10 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Legenda por Sônia Ruberti Amém.